Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos fazer um projeto bem interessante de um carregador de baterias automático e universal até um certo ponto. É um projeto que eu fiz uma adaptação e tem várias possibilidades aqui da gente mexer no circuito. Basicamente ele vai carregar qualquer tipo de bateria, claro que respeitando algumas limitações e ele é ajustável. Você pode determinar através desses potenciômetros os limites mínimo e máximo de carga conforme o parâmetro da bateria. Pode fixar ali e depois deixar ele trabalhar, ok? Basicamente ele vai trabalhar com baterias de cinco volts até dezoito volts, podendo expandir um pouco mais do que dezoito volts. Não trabalha com tensões muito menores do que cinco volts por conta da alimentação do próprio circuito. Então ele não é apropriado, por exemplo, para aquelas pequenas baterias de três vírgula sete volts e tudo mais. Mas a partir dali você consegue incorporar ele num circuito de forma que ele trabalha automaticamente, ou seja, quando a bateria chega num valor menor de tensão, ele liga a carga, começa a carregar e quando ela atinge aquele ponto ele desliga, ok? Esse é o circuito controlador. A gente vai ver esse circuito aqui funcionando com o esquema e tudo mais, lista de material e ele precisa de uma fonte para carregar, obviamente, né? Essa fonte precisa ter ajuste de tensão. Basicamente isso. Se você for trabalhar com uma bateria de doze volts, tem que ser uma fonte de quatorze volts, quinze volts, que a gente possa ajustar a tensão para poder ajustar a tensão mínima e máxima, né? Eu vou mostrar aí um circuito de uma fonte simples, que pode ser usado, por exemplo, com um LM três um sete para poder fazer o ajuste de tensão, tá? Uma vez tendo essa fonte, usa-se essa placa controladora de carga que vai fazer o controle, vai monitorar a bateria e ligar e desligar a carga conforme, ok, pessoal? Então vamos lá, vou mostrar o funcionamento dele, o esquema e depois a gente parte para a prática aqui, fazendo uma calibração e simulando uma carga de bateria, ok? Bom, pessoal, chegaram as placas aqui da PCBWay para esse projeto, então vamos abrir aqui, ver como é que elas chegam. Chegaram relativamente rápidas essas placas. Vem num pacotinho lacrado, como sempre, né? Uma canetinha também de brinde, então bem lacradinhas aqui, as placas todas solicitadas. Vamos abrir agora o pacote e verificar a qualidade das placas, né? O negócio vem bem fechado mesmo. Tá lá, pedi dez placas, né? Pode pedir, pode pedir menos placas, mas com essa promoção você pede dez placas a cinco dólares, né? Então é bem interessante. Olha, bem bonitas, viu? Vamos dar uma aproximada aqui. Dessa vez eu pedi com a máscara vermelha. Você pode, obviamente, escolher qual a sua preferência de cor, né? Azul, amarelo, preta. Preta é muito bonita também, né? Olha, tá lá, ó. Carregador automático de bateria, eletro leve. Serigrafia bem legal, bem nítida. Aqui o verso da placa também muito bonito. Muito bem acabada, as trilhas. O acabamento aqui, entre a máscara de solda e as trilhas. As ilhas também, né? Os furos metalizados muito bem feitos. Mas tá dentro do padrão. Sem rebarbas, tá? Não corre risco você cortar o dedo aqui, ó. Tá lisinha, muito bem cortada também. Bom, pessoal, esse daqui é o diagrama principal do carregador automático de baterias. Basicamente, a gente utiliza um amplificador operacional aqui LM2904 ou LM358, que eles são compatíveis, são equivalentes, aqui logo na entrada. É um CI só, essas duas portas, ele tem dois amplificadores operacionais internamente, ok? Com o propósito deles fazer a comparação da tensão da bateria com a tensão mínima e máxima pré-ajustadas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma referência fixa, que é baseada nesse zener aqui, é um zener de 3.3 volts. Na verdade, ele dá também o limite de operação do equipamento, do controlador, e ele está ligado aqui na porta não inversora desse primeiro amplificador, operacional, e depois na inversora desse outro aqui, ok? Gerando assim uma tensão fixa. Em compensação, na inversora desse primeiro amplificador e na não inversora desse, nós temos dois potenciômetros. Dois potenciômetros de 10K, que estão com as pontas ligadas entre o mais VCC e o terra da bateria. E com isso, eu faço um ajuste aqui nesses dois potes, com a chave na posição em sete, de máximo e mínimo, ok? Uma vez ajustando o máximo e mínimo, ele atingindo aqueles determinados valores, ele vai disparar esse acoplador óptico aqui, que vai fazer um isolamento das etapas, para evitar algum tipo de acoplamento entre uma etapa e outra. E ele vai disparar aqui uma das entradas aqui do 555. Então, basicamente, eu tenho um amplificador operacional, um 555, dois acopladores ópticos para fazer o isolamento, ok? Vamos usar o 555 como se fosse um flip-flop. Ele vai ser acionado tanto pelo pino seis, que é o threshold, quanto pelo pino dois, que é o trigger, ok? Sendo que o threshold, ele tem um resistor aqui de pull-down, que é esse R7, mantendo ele sempre no nível baixo. Só que quando ele é acionado pelo fotoacoplador, ele joga o nível alto ali no pino seis. E isso garante que ele inicie o procedimento de carga, o nível alto aqui no pino seis. Por outro lado, ao atingir o valor adequado, o valor que eu determinei de tensão, ele para de carregar. Com isso, o trigger dele no pino dois, tem também um resistor de pull-up aqui de um mega, mantendo ele sempre em nível alto. Quando o primeiro comparador aqui, o um, for acionado e atingir aqui a tensão determinada pelo potenciômetro, ele vai acionar também esse outro fotoacoplador, que está com o emissor direto à terra. Portanto, ele vai levar o nível baixo para o trigger. E levando esse nível baixo para o trigger do cinco, 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 ele corta a saída do cinco, cinco, cinco. No pino três, que é a saída dele, fazendo com que ele pare a carga. O processo de disparo é o seguinte, o pino três vai operar entre baixo e alto, acionando ou cortando a carga. Quando ele estiver em baixo, ele aciona a carga. Quando ele estiver em nível alto, ele corta a carga. E no nível baixo dele, ele acende ao nível quatro, que é o nível de carga, que é o LED de carga, que indica que está carregando. Que, por sua vez, aciona também a base desse transistor Darliton aqui. Na verdade, aqui está chip 42, mas eu estou usando um Darliton, um chip 107, porque ele me facilitou muito para não usar dois transistores aqui na saída. E ele tem também uma saída suficiente para carregar a maior parte das baterias. Se precisar, pode botar um dissipador, se tiver alguma corrente muito alta de carga. E ele vai fazer aqui, ele vai jogar o sinal da minha fonte. Aí sim, a minha fonte com tensão ajustável, eu já fixei ela para o valor de carga, ele vai jogar aqui na minha linha da bateria, carregando a bateria e o ciclo se repete, ok? Opcionalmente, esse circuito pode ser feito de várias outras maneiras. Eu adotei esse procedimento aqui na saída, mas você pode optar por outra forma, por exemplo. Na verdade, esse modelo aqui é clássico, né? Esse modelo de comparadores aqui acionando fotoacopladores, fazendo a saída de nível mínimo e máximo, é um design eletrônico padrão para esse tipo de situação, né? Não tem muito o que mudar aqui nessa parte, a não ser o limite aqui do Zenner e um ou outro detalhe. Mas o resto é meio padrão, ok? O que você pode alterar é o tipo de saída depois do flip-flop, considerar, por exemplo, que ele use um relé na saída. Às vezes os relés são muito complicados, porque eles podem, por exemplo, ao ligar ou desligar a bateria, eles podem ficar vibrando, fazendo ruídos e tal, pode não acionar corretamente também. Então, basicamente é isso. Ele vai ter, então, os dois potenciômetros, a entrada da fonte, essa fonte é uma fonte comum. Você pode usar uma fonte de um transformador, de um ou dois amperes, por exemplo, dependendo do tipo de bateria que você use. O pré-requisito é que ela seja ajustável, né? Ela tem que ser ajustável para você poder configurar a tensão mínima e máxima. É importante que tenha essa possibilidade de ajuste, né? Então, a entrada da bateria aqui que vai ser feita a carga e uma chave set normal. O set é o seguinte, quando eu colocar em set, eu vou jogar direto a fonte nessa linha da bateria, sem a bateria conectada, para fazer os ajustes de máximo e mínimo. Depois eu chaveio para normal, quando estiver em operação. Se eu usar uma bateria fixa, que eu não vou trocar toda hora, eu posso fazer esses ajustes para ela, colocar em normal direto e pronto. Fecho lá a caixa e pronto, com a caixinha lá, com tudo acoplado, com a fonte, e ele vai atuar armando e desarmando mesmo que a bateria já esteja conectada com um circuito com carga, por exemplo, os circuitos hoje de carga são muito sofisticados. O circuito de carga, esse aqui, por exemplo, é um controlador simples. Ele, em geral, tem vários sensores. Tem sensores de temperatura, de bateria, sensores de corrente, para fazer o controle através de nível de corrente, que é muito comum também, é uma outra forma. Esse daqui é por detecção de nível de tensão. Então, às vezes, pode até ter um pico de tensão em considerar que a bateria está carregada e não necessariamente ela está full. Mas o interessante é que, por ser automática, ela não deixa ela nunca descarregar. Ele vai carregar um pouco e depois ele descarrega e volta o ciclo e fica sempre mantendo ela com carga. Hoje também tem carregadores que utilizam técnicas bem avançadas de pulso, cargas por pulso, em vez de ser tensão contínua, por aí vai. Tem uma variedade muito grande, podemos até explorar isso mais no futuro, tipos de carregadores, porque é um tema muito interessante. Esse daqui é básico, simples, mas é um tema interessante. Por ser universal, entre aspas, daqui você pode fazer uma variação de tensão de 5 até 18 volts. Então, vamos para o teste prático. Bom, pessoal, vamos mostrar agora na prática aqui o funcionamento do circuito. Nós vamos fazer um ajuste. Basicamente, olhando aqui o circuito, a gente vê que aqui é a entrada da fonte. É a fonte que vai fazer, vai fornecer energia para carregar a bateria. Aqui é a entrada de bateria, ok? Eu liguei, na verdade, uma outra fonte aqui para a gente poder simular que ela está perdendo tensão. Aqui é a chave 7 normal, onde a gente faz o ajuste em 7, deixa o funcionamento dela normal quando for operar fixo. E aqui os dois potenciômetros. Esses potenciômetros aqui eu vou ajustar ao máximo e mínimo do nível conforme a bateria. Eu vou usar aqui como padrão, por exemplo, uma bateria de 6 volts, que tem aí uma tensão nominal de 6 a 6,3 volts. Uma tensão de carga na faixa de 6,6 volts. E eu vou botar a minha fonte em 7,6, por exemplo, para poder garantir aquela diferença do transistor que eu já comentei. E eu vou estabelecer um valor mínimo de 5,9 volts para ela começar a carregar. Então, quando chegar em 5,9, ela começa a carregar, T6,6, depois corta e aí repete o ciclo, ok? Esse primeiro multímetro aqui vai estar mostrando a tensão da bateria. E esse segundo multímetro aqui da fonte, para a gente acompanhar a diferença aqui que vai acontecer. Vai ter uma hora que as duas vão estar meio misturadas aqui, vai ser até difícil de ver, mas dá para ter uma boa noção. A fonte começa a ter consumo de corrente quando acende o LED azul aqui. Aqui eu tenho o LED verde que indica que a bateria está boa, está carregada, não precisa carregar. Esses dois LEDs, amarelo e vermelho do meio, sinalizam que vai entrar no modo de tensão mínima e com isso habilita a carga dela aqui e começa a fazer a carga da bateria até um valor maior do que a tensão mínima, ok? Então vamos lá, vou fazer uma simulação agora. Primeiro de 7, eu botei a chave aqui já em 7, ela está 7 para cá e normal para outro lado. E vou ajustar os dois potenciômetros aqui nos limites. Primeira coisa, eu já botei a fonte aqui em 6.6 volts, que é quando eu quero que eu digo, eu digo para a bateria aqui, para a minha fonte, para o meu carregador, que está ok. Que a partir daquela tensão não precisa mais de carregar. Então eu preciso deixar o LED verde aceso nessa tensão, ok? Vamos ver aqui o ponto que ele, exatamente que ele apaga. E ele acende, olha. É aqui nesse ponto aqui, quando ele acende aqui o verde e apaga o azul. Às vezes o azul vai estar apagado dependendo da posição do outro potenciômetro para esses dois LEDs aqui do meio. Vou até tirar eles aqui para não atrapalhar. Assim fica mais fácil, só o LED verde acendendo. Então eu vou deixar aqui nesse ponto que ele acende, em 6,6 volts, ok. Agora eu vou diminuir a tensão da minha fonte para 5,9. Então obviamente a gente vai ter que ter uma fonte que tenha um mostrador, ou você vai ter um multímetro lá medindo isso para fazer ajuste. Então é para fazer esse ajuste toda hora, para você ajustar uma única vez para aquela bateria que você vai estar trabalhando. E como eu comentei, se for um conjunto para várias baterias diferentes, em épocas diferentes, você vai ajustar apenas nesse momento. Muito bem, agora eu botei em 5,9 e eu vou gerar esse outro potenciômetro aqui, que é o de mínimo, até esses caras acenderem. Tem que ser no limiar, apagou, acendeu. Apagou, bem no ponto que ele acende eu paro, pronto. Pronto, já está ajustado, ok? Agora eu vou ligar a minha bateria aqui, vou conectar a minha bateria aqui, botar no modo normal, já posso botar no modo normal aqui, direto. Ligo a minha bateria aqui, na verdade é uma fonte. Bom, conectei aqui a bateria agora, ela está com 6,9 volts, meu LED verde está aceso porque a bateria está ok, tá? E a minha fonte está lá com 7,6, aproximadamente 7,50 e poucos volts. Eu vou agora gradativamente descer a minha bateria, com um valor menor, 5,5, desculpe, 6,4, 6,3, 6,2, 6,1, lembra que é 5,9 que eu botei, né? Olha lá, 6, pronto. Quando deu 6, ela acendeu aqui o LED de carga, está carregando, e já pulou para 6,3, que seria a tensão de carga, descontando lá a queda no transistor. Olha, eu até passei um pouquinho, né? Porque na verdade é até um pouco mais do que isso. Aí vamos subir a tensão de novo, ele começa a carregar aqui. Minha tensão de carga é mais alta do que essa, minha tensão de carga é essa, eu estou lendo isso daqui na bateria. Eu vou começar a subir a minha carga, 6,4, 6,5, já cortou, cortou, 6,6, já está ok, não precisa mais carregar. Aí eu aumentei até para 7 e tal, mas nem precisava chegar, tanto que a bateria nem vai carregar isso tudo, né? De novo, reduzindo aqui 7, 6,9, 6,8, 6,7, 6,6, 6,5, ele já começa a enfraquecer aqui, dizendo que não está mais com uma tensão boa, mas ainda não armou, porque ela ainda tem alguma tensão. Dá para trabalhar com 6,3, a minha tensão é 6 volts, né? 6,2, 6,1, 6,0, 5,9, ó, foi rápido, porque ele dá 5,9 e logo ele sobe para 6,1, porque está recebendo já a tensão da minha fonte de carga, né? Aí eu vou subir aqui, eu vou simular subindo, ó, 6,2, 6,3, 6,4, ele já cai, 6,5, 6,6, ele já diz que está ok, e para de carregar. Então, basicamente, é esse o funcionamento, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada na carga, para ver o que acontece o consumo durante, apenas durante o momento de carga, quando não tem carga, não tem consumo da minha fonte, ok? Eu vou botar aqui um amperímetro para a gente checar. Bom, pessoal, agora eu coloquei aqui, esse cara na função de corrente, não está no amperímetro, ele está medindo a corrente da minha fonte, que faz o carregamento, tá? Então, mesma situação, minha bateria aqui está com 6,3 volts, se eu subir aqui, ó, 6,5, está com o LED verde aqui, porque está ok, eu vou começar a baixar, atenção, por enquanto a corrente está zero, ou seja, eu não estou drenando nada, continua zero, ele só indicou aqui que a bateria já não está mais com a carga toda, opa, fui rápido demais, já baixei de 5,9, acionou aqui a carga, e aí, ele está colocando lá 1 ampere, tá? Eu estou com carga aqui também na saída, ele está carregando, então, como tem carga ligada na bateria, está consumindo a soma da carga, mais a própria, o próprio carregamento, tá? A carga é um resistor que eu coloquei aqui de potência, né? À medida que eu suba um pouquinho aqui a tensão, você vai ver que a corrente lá vai baixando, ó, continua carregando, mas caiu porque a diferença de tensão é menor, 600, 400 miliamperes, até que ele carrega e zera lá, não tem mais corrente de consumo, e a minha bateria foi para 6,6 volts, ok? Então, fica comprovado que apesar de ser uma ligação via transistor, aqui de driver de saída, ele não congera consumo da sua fonte, a fonte de carregamento, ela só vai entrar em consumo, embora esteja ligada, no ato do carregamento, esse consumo pode ser mais alto se tiver uma carga, né? O circuito já alimentado pela própria bateria que esteja funcionando, né? Então, ele vai ter um consumo maior, ou se não tiver nada ligado à bateria, ela esteja com o dispositivo que ela trabalha desligado, vai ser só a corrente de carga da bateria. A corrente de carga da bateria pode ser alta, dependendo da bateria, então, observar esse transistor de saída, e você pode também querer limitar essa corrente de bateria com o resistor em série aqui, colocando o resistor em série, você pode fazer uma espécie de imitador de corrente, dependendo da tensão, mas aí você já meio que tira a característica de universalidade aí do produto, mas pode fazer um ajuste, sim, um controle também por corrente, se for o caso. Dá para desenvolver bem mais, tá, pessoal? Mas é um bom início aqui de controlador de carga, acho que é um projeto bacana, dá para montar, e é útil, é útil para vários tipos de bateria, vale a pena fazer a placa, tanto usando aí os arquivos que eu mandei, como tentando fazer ela também por outras vias, tanto faz, o projeto não é complexo, dá para montar. A lista de material está aí anexada, os componentes semicondutores são o LM2904 ou LM358, transistor 2N3906, e o chip 107, se você for usar o Darliton, os fotocompladores são do tipo 817, você acha esses fotos aí em fontes e tudo mais, não é crítico, tá, não são críticos, LEDs comuns, coloridos para você poder identificar aqui a diferença de cores, e um zener de 3.3 ou 3.6 volts, e uma série de resistores aqui também nada críticos, ok? Montando numa caixinha, os dois potenciômetros são de 10K, e uma chave comum com um polo e duas posições. Ok, pessoal? Esse é o projeto que eu queria mostrar para vocês, se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal, que é muito importante aqui, e até o próximo vídeo, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí